A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara Municipal de Cascais Primeira autarquia a aderir ao projeto Que manifestou o seu empenhamento Também na sessão de abertura Pela voz qualificada do seu vereador Com os pelouros do desenvolvimento social Da educação e da saúde Doutor Frederico Pinho da Almeida No plano científico Tivemos o privilégio De assistir a preleções magistrais Como a lição do professor Faria Costa Penalista de profissão E provedor de justiça de ocasião Como ele próprio explicou Que demonstrou que a justiça restaurativa Se pode e deve Integrar harmoniosamente Numa ordem constitucional Assente na essencial dignidade da pessoa humana Que é proclamada logo no artigo 1º da Constituição Num sistema penal Que reconhece a defesa de bens jurídicos E a ressocialização do condenado Como fins das penas Em detrimento de ideias retributivas italiónicas Sejam as de Kant Sejam as de Hegel Que já Jesus Cristo Tinha revogado no Sermão da Montanha Como recordou aqui o Doutor Sousa Mendes E que Não são acolhidas desde 1995 Pelo artigo 40 Do Código Penal Português E ainda numa estrutura processual Que assegura à vítima Uma participação efetiva Através de institutos Como a queixa e a acusação particular A desistência A constituição de assistente Mecanismos de diversão e consenso Que aqui foram recordados já há pouco Como a suspensão provisória do processo O arquivamento em caso de dispensa de pena Ou o processo sumaríssimo E mais recentemente A própria mediação penal Introduzida em Portugal Em 2007 Pela reforma penal Que tive a honra e responsabilidade de coordenar Já agora Permita-me uma palavra Lateral Para falar Neste meu filho Que não é um dos meus filhos preferidos É verdade que em 2007 Quando foi aprovada a lei Foi-o por imposição de uma diretiva comunitária E é verdade que o processo de aprovação de uma lei Está longe de ser uma tarefa literária Esta lei foi aprovada Com a procura de consensos políticos E junto Daquilo a que se chama hoje Através de um eufemismo Os operadores judiciais No plano político Esta lei passou na altura Como uma lei libertária e legista E foi mal compreendida Em geral pelas forças políticas Que pensavam que era uma forma De responsabilizar arguidos Esquecendo-se De que, por exemplo Todos, mas todos os crimes Particulares e semipúblicos Podem desembocar na impunidade No plano dos chamados Operadores judiciários A dificuldade é sempre convencer Tribunais, juízes e magistrados Do Ministério Público, advogados A subtraírem, com aspas Uma parte das suas competências E a confiarem em esquemas informais De realização de justiça Por isso, uma reforma Que faça avançar a mediação penal Não se pode fazer Nem à margem dos tribunais Nem contra os chamados Operadores judiciais Tem de se fazer contando com eles O mérito da nossa lei Escassamente aplicada É constituir um primeiro passo irreversível Tenho tanto a consciência disso hoje Como o tive em 2007 Isto é, penso que é um passo tímido Mas que não permitirá que se volte atrás Mas não esquecemos Falando ainda na sessão de abertura As inspiradoras palavras Proferidas também de improviso Pelo professor Adriano Moreira Que recordou Com muito a propósito O exemplo luminoso De Nelson Mandela E as experiências Das Comissões de Verdade e Reconciliação Na África do Sul Numa evocação que foi retomada E desenvolvida Hoje de manhã Por António Martins Muito instrutivas para todos nós Foram, por outro lado As intervenções proferidas ontem Por Esther Klassen Sobre a laicização Do Sycamore Tree Project Relatando um percurso Que demonstra Que um projeto desta natureza Pode ser, na verdade O ponto de encontro De todos os humanismos E da doutora Sónia Reis Destacada militante Da causa da justiça restaurativa Com quem tive o gosto De trabalhar Há cerca de 20 anos Num governo a que pertenci Do doutor Jorge Silva E da doutora E da Ana Escalona Que nos deram conta De experiências de painéis De impacto No Linhó No Instituto Superior de Ciências Sociais E Políticas E em Espanha Sob a proficiente Moderação de José Aguiar Já hoje Será obrigatório Destacar As magníficas intervenções Do professor Gary Johnson Da Universidade de Hull Do doutor Jorge Monteiro Da Direção-Geral De Serviços Prisionais E Reinserção Social Deixo aqui Uma palavra Lateral Um obiter dictum Obrigatório Por sinal Até foi um governo A que pertenci Que juntou Estas duas entidades A Direção-Geral Dos Serviços Prisionais E os Serviços De Reinserção Social Mas cada vez mais Estou convencido De que se tratou De uma decisão errada Parecida Mais ou menos Como juntar água E azeite Um Diretor-Geral Dos Serviços Prisionais Tem a preocupação Obsessiva De tratar De questões de segurança E a reinserção social Deve ter Uma preocupação Lateral E autónoma De garantir A reinserção social Dos reclusos A junção Das duas entidades Explicada Por razões Económicas Não trouxe Nem poderá trazer Nada Substancialmente Bom E também De Francisca Lozano Que avaliaram No último caso Através de meios Audiovisuais O impacto Do projeto Building Bridges Contando Com a competente Moderação Da doutora Sónia Reis António Mateus Como já referi Transmitiu A sua experiência Sobre as comissões De verdade E reconciliação Na África do Sul O último painel A que acabámos De assistir Escrutina O Futuro Contando Com a participação De António Barranjo Da Perdão Barrios Da Concais Que falou Da experiência Espanhola E o Great Head Diretor Para a Europa Da Prison Fellowship International Que traçou Um quadro Geral Sobre a experiência Europeia E Bruno Caldeira Que falou Das perspectivas Que se abrem Que se abrem A Portugal Na qualidade Dirigente Do Fórum Para a Justiça Restaurativa E Presidente Da Associação Para a Mediação Penal Contando Com o valiosíssimo Contributo Do doutor Luís Graça No papel De moderador Permito-me Para Compoltar Esta Intervenção E estas Referências A duas A fazer duas Referências Adicionais Menos Descritivas A primeira É Sinceramente E do fundo Do coração Acho que a Justiça Restaurativa Tem futuro Tem futuro Em Portugal Como tem na Austrália Dos antípodas Tem futuro Em países Que consagram O princípio Da legalidade De forma Temos de reconhecer Às vezes Um bocado cínica Porque não há País que persiga E puna todos os crimes Mesmo que diga que sim Como em países De common law Que consagram O princípio Da oportunidade penal A segunda Referência Que eu queria fazer É esta Na minha perspetiva De tudo Quanto ouvi até hoje Sobre Justiça Restaurativa Aquilo Para que serve Essencialmente E numa versão Muito sintética É isto É para devolver A dignidade A ofensores E a vítimas Para devolver A dignidade Perdida A vítimas Que se sentem Atingidas No âmago Da essencial Dignidade Da pessoa humana E também A ofensores Que a hipotecaram Quando cometeram crimes É para isto Que serve A justiça Restaurativa Essencialmente Para reconciliar Uns e outros Com a comunidade A que pertencem De pleno direito A dúvida Que se suscita E que perpassou Por todos Estes dias Estes dois dias Trabalho É De que forma Se articula Ou deve articular A justiça A justiça Restaurativa Com a justiça Formal E em particular Com a justiça penal Pode funcionar Em vez de Na realidade Pode Podem todos os crimes Públicos Perdão Semipúblicos E particulares Em que a punição Não é obrigatória Mas a articulação Tem de ser Desenhada legalmente Só pena De se dizer Que se trata De exercício Ilegítimo De funções De advocacia Ou de funções Dos tribunais Depois Pode funcionar Antes Durante E depois Do processo E da condenação Sim Mas com objetivos Diferenciados E quais É articulável Com os tais Mecanismos De aversão E de consenso Mecanismos Incipientes No processo penal Para cuja Aplicação O Conselho Superior Do Ministério Público Quase atribui Incentivos Noutra encarnação Quando fui membro Desse Conselho Recordo-me Que um parâmetro De avaliação Dos magistrados Era justamente A aplicação Desses mecanismos Porque eram Escaçamente aplicados Mas de que maneira Se pode articular Realmente A justiça restaurativa Com esses mecanismos Cuja filosofia geral Não gosto da palavra Mal empregada Mas cuja filosofia geral É realmente Levar à não punição Ou pelo menos À não punição Com penas de prisão Do arguido Mediante um consenso E já agora Pode-se aplicar Nos tais crimes Sem vítima Naquilo a que Um criminólogo Norte-americano Chamava há muitos anos Crimes without victim O Edwin Churro Pode-se aplicar A corrupção A ideia geral É de que não Porque a corrupção É um crime público E para além disso Não tem vítima Mas os tempos Estão a mudar Porque atualmente A tendência É para admitir Por exemplo No processo Qualquer pessoa Se constitua Como assistente Em crimes De corrupção Se qualquer pessoa Em nome da comunidade Pode intervir Num processo formal Num processo crime Para coadjuvar O Ministério Público Porque não Admitir Um processo De mediação Em que Surja como vítima Alguém que represente Em certo sentido A comunidade Mesmo que simbolicamente Ou aleatoriamente Portanto Há um futuro Para a mediação No âmbito Dos próprios Chamados Crimes Sem vítima Tudo depende Do que considerarmos Serem as vítimas E não nos devemos esquecer De que na criminologia A categoria Foi só Inventada Para exprimir O caráter difuso E pouco facilmente Apreensível De quem seja A vítima Em suma Tudo isso São questões Que se põem Que se põem instantemente Mas que certamente Ficarão Para uma próxima conferência Talvez para a segunda Conferência Ibérica Sobre Justiça Restaurativa Até lá Os meus agradecimentos E um abraço a todos E um abraço a todos E um abraço a todos Obrigado.